Que sorrisinho uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo eu sempre hei de ser É meu melhor prazer Vendo brilhar, seja na terra Grande festa, hein? Grande festa, a torcida foi confiante Muito confiante Olha, um dia chuvoso Um dia de semana Você colocar Recorde de público, papai Você colocar aquele número de torcedores Num jogo Onde, teoricamente Teoricamente, o adversário Pelos últimos resultados Era o favorito Por ser um time mais equilibrado Um time mais bem armado Lobolo Você é doido, mas não é maluco Você é doido, mas não é trouxa E onde você provou isso Com a mexida correta, é isso? Não, não fez isso não Ele encontrou uma situação Pra deixar o Fluminense incomodado Ele incomodou o Fluminense Em toda partida E o Fluminense tava só com o lado forte O outro lado não estava forte O lado esquerdo do Fluminense tava mal Porque tava com o lateral esquerdo improvisado E uma saída improvisada Voltando o jogador O Manuel Entrou ali Também E ficou Com o lado meio Meio capengo Meio torto E ele não perdoou Você agora, então, começa a sentir confiança No trabalho do Sampaoli? Não, é muito cedo Calma Calma Muita calma Muita calma nessa hora Muita paciência Pelo contrário Até os 33 minutos O Fluminense tava melhor Mas não tava com fogo no ataque Mas o que foi Foi o melhor do time do Flamengo Teve paciência Apesar da torcida Que o Flamengo Você segurou a rédea A torcida Empolgada Mas o time teve paciência de esperar E o Flamengo não teve vergonha De esperar o melhor momento Pra contra-atacar Numa bola que Na minha opinião O Fluminense bobeou Que os dois melhores cabeceadores Tavam no segundo pau E se desenvolveu pro segundo pau Lá do outro lado E o Gerson foi feliz Num passo flexível Onde ele levantou a bola E houve a preparação O Arrascaeta Aniversariante Que ia fazer o gol Mas, no modo geral O Flamengo se comportou melhor Dentro de campo Bem distribuído Sem muita invenção Jogou numa estrutura Onde colocou três zagueiros Pra que os seus laterais Que marcam o mal atrás Já agredirem lá na frente Mas, na hora que machucou Um zagueiro Todo mundo pensava Querer botar o outro zagueiro Não botou Botou o momento Meio de campo Porque o jogo Era eternamente dominado Parabéns Boa vitória Um grande jogo Uma maravilhosa torcida Dos dois lados Dos dois lados O Flamengo fez a festa E a torcida do Fluminense Teve um comportamento Elitizado Parabéns Muito bom jogo Só pra finalizar Papai, eu sei que você ia cantar agora Rapidinho Não cabe mais Eu te confesso Que eu ia te perguntar Sobre a questão de racha De elenco Mas, depois da declaração bombástica Do Gabigol ontem Eu acho que não cabe mais Já ficou tranquilo Eu quero dizer pra vocês o seguinte Marido e mulher Tem divergência Irmão com irmão Tem divergência Vizinhos Tem divergência Isso é coisa que se faz Dentro de casa Não precisa sair dentro de casa Se resolve isso Então, todo mundo Homem esclarecido Estão no grande clube Então, essa situação A gente não se mete Canal do Joel é assim Não quer fofoca É lá e lou Tem que ir lá Pode cantar Flamengo Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre Eu hei de ser É o meu melhor prazer E vai por aí afora Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Ih, caramba Aí, parabéns Foi uma grande festa Um grande jogo E eu gostei Porque é o seguinte do jogo Não houve aquela cassação de falta E não houve jogador Inventando historinha De falta toda hora Vai pra campo e joga O que der deu É aquele negócio Joguei o limão pro alto De repente foi ao fundo Tirei carta de malandro Profissão de vagabundo Vamos lá, Flamengo Que isso, Edilson Márcio Faz esse picote depois Faz esse corte depois Muito bom Obrigada, galera Obrigada Ao verdadeiro Rei do Rio Ao técnico Mais vezes campeão Dentro do Maracanã Obrigada, papai Boa sorte, Flamengo Boa sorte, Fluminense Boa sorte, Vasco Boa sorte, Botafogo Boa sorte, Futebol Carioca É isso aí Tchau Tchau E aí